Olá, meninos e meninas da EJA, se você está de um, dois ou três, essa aula é pra você. E aí, como você está? Eu sou a professora Laís e vou dar essa aula pra você hoje. Eu espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem com saúde, que vocês estejam se cuidando e na medida do possível, ficando em casa, tomando todos os cuidados pra que tudo isso passe logo, né gente? Nada melhor do que estar de volta na nossa escola, vendo nossos amigos, a nossa professora. E é isso que eu desejo também, rever logo aos meus alunos, entrar logo em contato com todo mundo que eu amo. Então vamos começar nossa aula, né? Nossa aula hoje é aula de ciências e como sempre, não preparada só por mim, mas por uma equipe, composta por mim, pela professora Clésia e pela professora Nádia Lopes. Representadas por essas bonequinhas tão fofinhas que nós escolhemos aí. E essa mensagem que nós trazemos hoje pra você refletir, estudar, não é obrigação. Quantas vezes você já parou pra pensar, ai meu Deus, eu tenho que estudar, poxa, aquela promandou, aquela atividade, eu tenho que fazer. Mas estudar não é uma obrigação, principalmente pra você, né gente? Você já é adulto, já tem seus filhos, já tem, você tá estudando por obrigação, será? É uma porta aberta para o próprio crescimento e evolução. É construir um mundo inteiro de possibilidades dentro de si. Quando você estuda, você está abrindo portas pra você mesmo. Você tá construindo a escadinha que vai te levar a melhorar de vida. Já pensou o quanto de oportunidades que você pode alcançar através do estudo? E o quanto de coisas que você pode deixar de conquistar através do estudo? Eu conheço o caso de pessoas que chegou assim, ó, na mão dela, uma oportunidade de um bom emprego e tal, mas a pessoa não pôde ficar porque não tinha a ficha 19, não tinha concluído o ensino médio, não tinha terminado o fundamental. Enfim, o estudo não é uma obrigação. É você correr atrás do seu crescimento, da sua evolução. Então, estude com prazer, faça as suas atividades com prazer, com gosto. Dê o seu melhor, porque você não está fazendo isso para a prova ou para os seus pais. Você está fazendo isso pra você. Tudo aquilo que você ganhar, conquistar com seus estudos, todo o conhecimento que você construiu, vai ficar com você mesmo, não vai ser de ninguém. E isso ninguém pode tirar de você. Então, foi bom ter a companhia de vocês durante esse tempo. Sabemos que o momento é delicado, que exige de todos nós empenho, cautela, disciplina e dedicação. Continuem se dedicando aos estudos, pois dessa forma poderão alçar novos voos e não desista. Deixamos um abraço carinhoso de toda a equipe da EJA. Nós estamos finalizando nosso ano letivo agora no dia 31 de julho e queremos deixar essa mensagem para vocês. De que vocês não desistam dos seus estudos. Não deixem para depois, para outro tempo. Ah, depois que passar a pandemia. Não. Nós estamos nos empenhando em trazer para vocês, em dar continuidade, uma forma de dar continuidade aos seus estudos. Não, estamos fazendo aulas para o YouTube, estamos transmitindo aulas para a TV. Para que você possa dar continuidade e continuar se dedicando aos seus estudos. Então, por que você vai deixar para depois? Se dá para fazer agora. Não é da mesma forma, não é do mesmo formato, mas dá para fazer, gente. Não desista dos seus estudos, não desista dos seus sonhos. Continue correndo atrás dele, para você conseguir alcançar. Tá certo? Faça aquilo que está ao seu alcance. A proposta dessa aula é retomar alguns conteúdos estudados. Nós viemos estudando durante as últimas aulas sobre meio ambiente, né? Flora e fauna, falando sobre meio ambiente e várias coisas, vários outros assuntos que estão relacionados com ele. Então, nós vamos retomar alguns conteúdos estudados. O que aprendemos, por exemplo, sobre fauna e flora? Nessa imagem aqui, nós temos um exemplo, claro, de fauna e flora. Antes de eu colocar ali a resposta, você pense aí um pouquinho. Será que você se lembra das nossas últimas aulas? E ainda tem uma dica aqui para você. Essa dica é quase uma pegadinha, mas tem tudo a ver. Será que fauna e flora tem a ver com flores? Pronto. E fauna tem a ver com borboletas? Será? Olha a resposta aí. Fauna é um nome que se dá à diversidade de animais de uma determinada região. Então, nesse caso, a borboleta faz parte de uma fauna porque ela é um animal. É um inseto, um animal invertebrado, que faz parte da fauna de uma determinada região. Então, se ela é um animal que está em uma determinada região, ela faz parte daquela fauna. Ela é junto com todos os outros animais. E a flora é a diversidade de plantas de uma região. Então, as flores ali, a flora não são só as flores, mas as flores fazem parte sim. Porque a flora é a diversidade de plantas, todas as plantas que existem em uma determinada região. Então, lembrou agora? Agora ficou mais fresco, né? Nós estudamos isso em algumas aulas atrás. Aprendemos também que biodiversidade é a grande variedade de formas de vida, animais e vegetais, que são encontradas nos mais diferentes ambientes. A biodiversidade aí já engloba tanto a fauna como a flora. Envolve aí todos os tipos de seres vivos que são encontrados nos diferentes ambientes. A biodiversidade é esse conjunto de todos os seres vivos, essa relação que existe entre eles. É formada por espécies vivas que compreendem plantas, animais e micro-organismos, que povoam desde as profundezas dos oceanos até as mais altas montanhas. Então, a biodiversidade é isso. Todas as espécies vivas, não só fauna e flora, que são plantas e animais, mas também micro-organismos, até aquelas bactérias que causam doenças, ou as outras bactérias e vírus e germes, aqueles bichinhos que a gente não gosta, mas eles também fazem parte da biodiversidade. Nós vimos que no Brasil existem seis grandes biomas, ou seja, seis grandes tipos de biodiversidade, que são Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas, Pantanal e Amazônia. São esses os seis grandes. E eles não têm, assim, cada um ao seu lugar. É lógico que cada local do Brasil tem um bioma mais característico. Mas, por exemplo, Mata Atlântica existe em uma grande parte do Brasil, em vários lugares. E alguns outros biomas são mais concentrados, como a Amazônia, Caatinga, os Pampas são mais no sul, e o Pantanal mais no centro, e a Mata Atlântica se estende por quase todo o território brasileiro, principalmente no litoral. Os animais, a fauna e as plantas, a flora, variam de acordo com o meio em que se encontram. Ou seja, dependendo do meio em que eles se encontram, vai ter uma espécie de planta ou de animal característica daquele lugar, ou seja, que se adaptou a viver naquele local. Pode ser que eu encontre alguma espécie como aquela em outro local? Pode ser. Porque em outro local que tenha as mesmas condições. Mas pode ser também que só exista aquela forma de vida naquele local. Por exemplo, o urso polar, aquele urso branco que vive nas geleiras, será que ele seria capaz de viver na floresta amazônica, que é super quente? Será que ele poderia se adaptar a essa realidade, a esse bioma? Será que algum animal que vive aqui no cerrado, ou na caatinga, num ambiente bem quente, quase de deserto, iria suportar viver lá nas geleiras, onde o urso polar vive? Eu acredito que não, né? É isso que quer dizer. Eles variam de acordo com o meio em que se encontram. Por isso que a natureza é linda. Eu acho fantástico essa adaptação que os seres vivos fazem para sobreviver de acordo com o local em que estão vivendo. Mas, e os recursos naturais? Vocês lembram deles? Já que estamos falando de ambiente, nós lembramos também que no ambiente, nós encontramos os recursos naturais. Os recursos naturais são elementos retirados da natureza, sendo fundamentais para abastecer as demandas do homem. Eles são usados principalmente na produção de matéria-prima, para a geração de energia, e outras inúmeras práticas comuns que refletem o nosso cotidiano. Então, é tudo aquilo que nós tiramos da natureza e que são usados para atender as nossas necessidades básicas, né? Que nós utilizamos para fazer produtos, para trazer conforto, para gerar energia, enfim. Os recursos naturais têm de vários tipos, né? Eles são separados em vários tipos. Porque a natureza carrega uma complexidade de elementos. São vários tipos de elementos. Sobretudo pela sua diversidade. Dessa forma, os recursos naturais podem ser vindos de diferentes fontes e apresentam funções distintas. Ou seja, dependendo de onde vem aquele recurso natural, ele vai ter uma função distinta. Ele vai ter a sua função diferenciada. O primeiro tipo é aquele recurso natural biológico, que é obtido por meio dos vegetais, animais e outros seres vivos. Então, você já ouviu, por exemplo, o fermento biológico? Por que será que ele tem esse nome? Vou te contar um segredo. Ali dentro, o fermento biológico é feito por bactérias. São bactérias. É, capró, que nódio! É, são bactérias. Bactérias boas, viu gente? São bactérias boas, que fazem bem para a nossa saúde. Não fazem mal, não. Não são bactérias que causam doenças. Mas aquele tipo de ser vivo que está ali, são bactérias boas, e que fazem aquela fermentação. São elas que fazem o fermento produzir aquele gás, que faz o bolo, o pão, crescer. O bolo não, né? O pão. O fermento biológico. Por isso que se chama fermento biológico. Porque foi retirado, ele funciona a partir de uma forma de vida. E é assim que são os recursos biológicos. Eles são retirados, né? A partir de alguma forma de vida. Os recursos hídricos são a parcela de água doce, que é acessível à humanidade. E constitui os recursos hídricos. Essa água é utilizada em várias atuações, como abastecimento doméstico, na indústria, em regações, e assim por diante. Os minerais, também chamados de minérios, os recursos naturais, são descritos como minerais, materiais inorgânicos, ou seja, que não tem vida, que estão presentes na crosta terrestre, no solo onde nós pisamos, na terra mesmo. Esses minérios são usados para a fabricação de uma extensa gama de bens, como eletrodomésticos, joias, carros, até mesmo aviões. normalmente a gente chama de metal, os metais, né? O metal pode fabricar uma bicicleta, mas o que é retirado, o mesmo local de onde é retirado o metal para fabricar uma bicicleta, é, eu posso retirar o metal para fazer uma joia de ouro, também, são minérios, do mesmo local, o mesmo tipo, né? de recursos minerais, onde eu retiro também uma pedra de diamante, ou de onde eu retiro um imã, que vai ser o meu imã de geladeira, tudo isso são recursos minerais, e aí que são utilizados para fazer uma extensa gama de bens, variados tipos de produtos. E eu tenho aqui, dentre esses tipos de recursos naturais, eles são divididos em renováveis ou não renováveis. Os renováveis são aqueles que conseguem se recompor com a ajuda do humana ou não. Eles podem ter a própria capacidade de renovação, como, por exemplo, a energia solar, que é inesgotável, ou a energia eólica, ou por meio da ação humana, como, por exemplo, uma plantação, né? Ela se renova, mas precisa que alguém vá lá e faça o plantio, que faça a colheita, que coloque o adubo, enfim, precisa da ação humana. Recursos naturais não renováveis, como diz o nome, não são capazes de se renovar. E quando tem essa capacidade, demora muito tempo para realizá-la, podendo levar milhares de anos. E aí a gente tem um exemplo que são os recursos minerais ou os combustíveis fósseis. Para ser renovados, para fazerem essa renovação, eles têm, levam muitos e muitos anos. Ou seja, se eu retiro aquele minério dali para aquilo ser refeito pela natureza, meu amigo, vai passar mil gerações e aquilo ali ainda não vai ser feito. Então, por isso é chamado de não renovável. Partindo aqui dos recursos, depois que nós utilizamos os recursos, aquilo que nós não utilizamos vai sobrar os resíduos sólidos. Lembra? Essa foi a nossa última aula. Os resíduos sólidos são constituídos de materiais líquidos, sólidos e gasosos gerados pelas atividades humanas que não apresentam utilidade para o fim onde foram produzidos. Todavia, podem ser reutilizados ou agregados em outros processos produtivos. Ou seja, eu retiro o recurso da natureza, utilizo recursos naturais, fabrico algum produto, e aí depois que eu utilizo esse produto para aquele fim, o que vai sobrar dele são os resíduos sólidos. Ele não vai ser mais utilizado para aquilo, mas pode ser utilizado para outra coisa. Sabemos que o resíduo sólido pode ser fonte de renda para muitas pessoas e gera um lucro para empresas. O resíduo tem valor agregado e em muitos processos produtivos é visto como matéria-prima. Ou seja, aquilo para mim, o resíduo sólido é aquilo que não serve mais para aquilo que ele foi feito, mas pode servir para outra coisa. Ou seja, não é lixo, né? Nós aprendemos que a gente não chama de lixo, a gente chama de resíduo sólido. e nós temos que ter essa atitude de separar o que é lixo do que é resíduo sólido, porque o resíduo sólido pode ser utilizado novamente e pode ser uma fonte de renda. Prepare para pensar no número grande de pessoas que trabalham com reciclagem de materiais, com reutilização de materiais. Todos aqueles materiais que são reciclados são resíduo sólido e é aquilo que é o resultado de um processo que foi consumido, foi utilizado e o resultado foi aquele resíduo sólido que se for jogado na natureza vai causar prejuízo, vai causar um desgaste, vai causar contaminação da natureza, mas se for utilizado corretamente, tiver o destino correto, ele pode ser fonte de renda para muitas pessoas. Quantas e quantas pessoas não trabalham recolhendo recicláveis, plásticos, metais, vidro, papel, papelão e vendendo para empresas e quantas empresas que não ganham muito aí recolhendo e reciclando garrafa pet, reciclando metais, e papel, e papelão. Tem grandes empresas que hoje são grandes e que cresceram fazendo esse trabalho de reciclar esses resíduos sólidos. Então, o resíduo sólido é algo que tem valor. Já o lixo, não. Por isso, a gente precisa fazer essa separação. O lixo é um material sem valor, sem utilidade, ou um detrito oriundo de trabalhos domésticos ou industriais que é descartado. Ou seja, aquilo que não serve mais para nada, nem para ser reutilizado. Ele não pode mais participar de nenhum processo produtivo ou já apodrecer ou pode trazer contaminação se for utilizado. Aí sim, é um lixo. não tem mais valor nem utilidade. Aí, agora sim, eu acredito que nós conseguimos resumir a diferença entre resíduo sólido e o lixo. Aprendemos que o correto mesmo é utilizar o nome resíduo sólido para qualquer sobra do processo de produção ou de consumo. porém, não é errado falar o termo lixo para os rejeitos domiciliares ou de escritórios que não possam ser mais reaproveitados ou reutilizados. Quer dizer que no dia a dia a gente fala, né, ah, jogando lixo e tal, mas a gente faz essa separação porque o importante mesmo é a gente saber que aquilo é o resíduo sólido e fazer essa separação daquilo que deve ser descartado e aquilo que pode ser reaproveitado. Nessa última aula também nós vimos sobre saneamento básico porque aquilo que não pode ser reaproveitado precisa ter um destino o lixo seja sólido líquido ou gasoso precisa ser um destino não pode se acumular e essa atitude de retirar o lixo de dar um destino adequado para ele se chama saneamento básico é o que dá base para esse saneamento sanear significa tornar saudável higienizar e limpar daí que vem a palavra saneamento do verbo sanear saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável coleta e tratamento de esgoto drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos os serviços de saneamento impactam diretamente na qualidade de vida no desenvolvimento da sociedade como um todo porque se a gente não tiver um local para dar um destino ao que é lixo ao que é o que não é resíduo não é o que é lixo o que pode contaminar e aí a gente precisa ter esse esse direcionamento né precisa se não tiver esse direcionamento pode causar doenças pode trazer grandes transtornos para toda a sociedade e você já aprendeu sobre as cores e a utilidade de cada lixeira para fazer corretamente o descarte do lixo e separar o que é resíduo sólido do que é lixo realmente né a gente utiliza essas lixeiras aí vamos ver azul nós descartamos papel jornais revistas papel sulfite rascunhos folhas de caderno formulários caixas de papelão apares de papel envelopes cartazes panfletos e etc então todo esse papel que não teve contato com alimento que não foi contaminado com resíduos orgânicos ele pode ir para esse para essa lixeira essa esse local destinado para o papel que é da cor azul não vamos esquecer amarelo é para metais o que é que nós podemos descartar nesse aí dos metais que é o amarelo tampinhas de garrafa lacres de latinha latas ferragens arames chapas canos pregos parafusos porcas ferramentas e etc então tudo que for de metal aí é abrangente nós podemos jogar na lixeira amarela cinza são os produtos não recicláveis é aquilo que realmente não pode ser reciclado que são papéis higiênicos guardanapos sujos papéis metalizados ou parafinados adesivos papel carbono fraldas absorventes fotografias espelho esponja de aço ítem de cerâmica isopor EVA vidro temperado vidro de carro cortiça ampola de remédio lentes de óculos etc todos esses esses elementos aqui eles são não recicláveis ou porque foram contaminados com algum outro elemento ou porque estão vários elementos juntos como por exemplo o absorvente que é ele tem ali tem algodão tem plástico junto e tem o resto tem componentes orgânicos a fotografia né tem papel e plástico junto o espelho também enfim esses materiais não não são recicláveis quem já pensou se eu fosse separar o vidro e a prata que tem no espelho né daquele aquela coisa de aquela película de prata do espelho pra daí poder reciclar não tem como eu fazer isso então por isso que são não recicláveis o verde são vidros o que é que eu posso descartar garrafas potes de conserva embalagens frascos vazios de remédio copos cacos de resíduos desses vasos citados e etc no vermelho são os plásticos que eu posso descartar copos sacolas frascos potes embalagens pede de refrigerante suco água e por aí vai os plásticos nós sabemos que são várias embalagens são utilizadas de plástico até a sacolinha de plástico ela também pode ser reciclada marrom são os orgânicos não é algo que é que era reciclado e que está contaminado com orgânico é o que realmente é só orgânico sabe aquelas coisas que apodrecem que podem apodrecer isso é que são orgânicos que são por exemplo cascas restos de frutas legumes e verduras saquinhos de chá restos de pães e biscoitos pó e coador de café esterco de animais herbívoros e por aí vai assim por diante todas essas coisas são orgânicos que eu posso descartar no marrom na lixeira marrom e assim termina nossa aula espero que essa revisão tenha sido esclarecedora para você que você possa ter aprendido um pouco mais e que essa mensagem possa te te dar uma um momento de reflexão há pessoas que choram por saber que as rosas têm espinho há outras que sorriem por saber que os espinhos têm rosas então você escolhe o lado da vida que você quer ver você escolhe o lado positivo o lado de ver que os espinhos têm rosas ok um abraço para você espero que você fique bem continue estudando aguardo você nas próximas aulas até mais a próxima